O Davi falou hoje no programa da Ana Maria sobre o estrondoso sucesso do Calma Calabreso. Ele disse o seguinte, abre aspas, Foi de uma briga que isso surgiu, um embate que eu tava tendo e eu falei super natural, aquele Calma Calabreso. Ana falou, você já falava isso? E o Davi, eu já falava isso antes. Brincava com os meus amigos quando tava jogando bola, foi uma expressão natural que eu usava. Eu não tive dimensão de onde esse Calma Calabreso chegou. E ontem eu pude perceber quando assisti um vídeo do La Fúria, ele tava cantando e minha mãe em cima do palco, disse o Davi. Ele também disse que não se encontrou ainda com a Mani Rego e que o pau vai quebrar. E aí ele disse o seguinte, tem que ter calma que o Calabreso tá atacado. Três meses sem ver ela. E a Ana, você falou que ia ser uma noite, mas não deu tempo. E o Davi, rapaz, mas tem que respirar um pouquinho porque o negócio vai ser sério. E a Ana, você acha que hoje você encontra com ela? E aí ele disse, é Ana, hoje o pau quebra. Disse ele aí, hein. É, polêmica envolvendo a Mani Rego, né? Será que vem aí? Bom, diretamente da barraca de Mani, a Tati Machado foi ao vivo e surpreendeu o Davi ao dizer que ela já está com... Que ele já está com 9,4 milhões de seguidores. Nesse momento ele já está com 9,7 milhões de seguidores, indo aí para os 10 milhões. Ainda hoje ele deve chegar em 10 milhões de seguidores aí nas redes sociais, tá? Realmente impressionante a quantidade de seguidor que o Davi vem acumulando. Outro momento fofo também da Ana Maria hoje com o Davi lá no programa dela, foi esse aqui, ó. O momento em que a Ana enxugou o suor do Davi enquanto os dois prepararam um sanduíche. O Davi ficou bobo com a situação inusitada e falou, que prazer ver a Ana me enxugando o meu suor. Que negócio é esse, rapaz? Disse ele ali, bastante íntimo de Dona Ana Maria. Sabe quem entrou ao vivo também pra poder falar com ele? A própria Mani Rego. A giripoca vai piar, Davi conversou com a esposa ao vivo. Mais tarde a gente se vê. E a Mani, eita minha filha... É o Davi, eita minha filha, minha bolinha. Como você está, rapaz? Demorou pra eu falar contigo, né? E aí a Mani, tô indo pro hotel te encontrar. E o Davi, você deu sorte, venha mesmo. Quero te ver, dar uns beijinhos e matar a saudade. 100 dias não é pra qualquer um, não. E aí a Ana, tá com saudade, Mani? Perguntou ela ali, né? E a Mani, muita saudade. Tava chorando agora. E a Ana, pois é, você tem um leque especial. Seu amor é o amor do Brasil hoje. Boa viagem. E aí a Mani, me liga, amor. E aí o Davi, relaxe. Mais tarde a gente se vê. Disse ele ali, né? O que vocês acharam, hã? Comenta porque eu quero saber. Aliás, se você ainda não deixou seu like, por favor, deixa o like. Ajuda demais aqui na divulgação do nosso trabalho. A cobertura completa de reality show. E o pós-reality show você encontra aqui no Bora Comentar. E também no meu canal de cortes, o canal Dieguinho. Tá legal? Se inscreve aí se você ainda não estiver inscrito no canal de cortes. Aperta o botão, amassa o botão. Amassa o botão do botão de se inscrever.